Pô, aquele Matuê lá, cara, é triste, cara, o moleque é triste, né? Então, por exemplo, você fica com raiva do moleque daquele, pô, a banza louca lá. E você vê que o moleque, ele sabe que a própria música dele é uma merda. Ele sabe que a música dele é ruim. E ele fala, eu faço isso aqui pra vender. Pra vender disco, pra vender não sei o que lá. As letras são horríveis, são degradantes. Eu duvido que a mãe do Matuê se orgulhe de uma música daquela. Você acha que a mãe dele se orgulha? Eu acho que a mãe dele se orgulha dele pra caralho. Eu não sei se se orgulha, mas e da letra das músicas? Ah, eu não sei. Então, não. Não. Honra pai e mãe. E aí o cara tava dando uma toda de marginal pra cima de mim. Eu falei, meu irmão, minha conversa com você na delegacia. Vou pegar você pra dar um rolê e tal. Que nem, como se ele fosse um mafioso do PCC. Falei, minha conversa contigo, camarada, na delegacia. Aí com essa de ameaça pra mim. Aí tá aí, ó, foi assaltado esses dias essa porra. Roubaram o... Foi assaltado, mas pegaram todo mundo que assaltou ele. Mas se fudeu. Mas pegaram lá o apartamento do cara. Quem é que quer passar por isso? Aí vai querer pagar uma de marginalzinho? Pra quê? Pra quê? E aí tem uma molecada. Tava lá, né? Um menino lá de 10 anos de idade. Tava um menino de 10 anos de idade. Filho do cabeleireiro do Júnior aqui. Ouvindo um negócio lá. É, bucetão, que não sei o que lá. Só putaria, cara. É uma música imunda. É uma música imunda. Quem é que não sabe que é uma música imunda? É um menino de 10 anos de idade com isso. Eu não quero mais ver... Eu fico doente, cara, de ver uma criança de 6 anos de idade, pegando essas músicas do TikTok, as letras mais imundas que você pode imaginar, e a criança dançando e cantando. E virou normal o bagulho. E eu, se eu reclamo disso, eu sou errado. E o cara ainda me chama pra... Eu vou dar um rolê pra ver não sei o que lá. Como se fosse o marginal do PCC pra me apagar. Eu dou uma bifa na orelha de um merda desse, cara. Você vai ver. Então, assim, cara, olha... Caralho. Sabe? Mas que mundo bota, cara? Tu sabe que aquele vídeo que tu fez lá falando de nós com o Matuê fudeu a gente, de certa forma? Porque a gente foi... A gente recebeu uma... Na verdade, o Denark recebeu uma denúncia anônima e a gente teve que ir lá depor, cara. Mas quantas vezes eu falei pra você, muito antes do Matuê, que eu falei, olha, tem gente grande querendo fuder você e essa merda que vocês estão fazendo vai acabar com vocês. Tu procurar o áudio, tá aí. Não tá? Provavelmente. Antes. Antes. Eu falei, cara, olha, tem gente que vai querer ferrar o... Mano, você acha o quê? Você vai chegar aqui com o Matuê toda hora. É, a bosa do tuê. É não sei o que lá. E o Ministério Público sempre tem um cara que vai querer aparecer mais que os outros. Não vai adiantar você trazer o delegado da Cunha aqui, não, meu irmão. Você vai tomar no rabo. Cabeça de juiz. Você não sabe o que vai sair. Sim. Sorte que foi arquivado o caso, no caso. É. E aí? O cara vai e faz de novo. Sim, sim. Por isso que a gente nunca mais fumou maconha aqui. Abre outro. Pô, legal. A gente só fuma tabaco orgânico. Pois é. E aí? Mas é isso que eu tô falando, cara. Caralho. Por causa de uma merda dessas, por causa de uma merda dessas, por causa de uma atitude ruim... Eu não concordo que seja ruim. Então, tudo bem. Você não concorda que seja ruim. Mas às vezes tu coloca em risco a alimentação dos teus 100 funcionários aqui. Mas o que colocou em risco a alimentação dos meus funcionários foi eu falar sobre liberdade de expressão. Não sei se foi isso. Será? Então tá bom. Se você pensa assim, beleza. Ah, foi o que aconteceu agora. Tudo bem. Você pode pensar do jeito que você quiser. Sim. Mas eu alertava antes do Matô e falava, cara, isso daí vai dar merda, mano. Pega aí o teu celular. Isso aí vai dar merda. E deu. O cara pegou lá e arquivou. Eu não acho legal. E tem um monte de gente que não acha legal. Tu acha que não vai ter um bolsonarista querendo aparecer em cima de vocês, não? É possível. É, peguei os maconheiros. Tô aqui no Ministério Público fazendo a denúncia. Porra, cara, vocês são assistidos por um milhão de pessoas. Você acha que não vai dar nada, não? Pô, cara, isso é muito ingênuo, hein, cara? Não, mas eu quero que dê, porra. Eu quero que dê também. Ah, então tá bom. Porque é o tipo de... Isso é uma versa da merda, tá ligado? Então tá bom. O problema é quando é injusto. É, quando é injusto é foda. Porque a gente foi lá, respondeu bonitinho, conforme previsto, caralho, fizemos o que tivemos que fazer, não sei o quê. E a gente não ficou puto com isso. Não. Não fiquei puto com ninguém. Não fiquei puto contigo, não fiquei puto com ninguém. O que me imputece é injustiça. É, tipo, dizer que eu sou algo que eu não sou. Mas o que que disseram que você não era? Disseram que eu sou racista. Ah, isso é absurdo, né? Disseram que eu sou homofóbico, tá ligado? Isso é absurdo. Então, esse tipo de... Então é até meio negão? Eu não sei, cara. Porque, assim, depende da narrativa, do ponto de vista. Entendi. Se olhar, assim, mais ou menos assim, aí eu sou mais preto. Você tem traços. Seu nariz não é um nariz branco, né? Não é um nariz afinadinho e tal. Não, tudo bem, mas... Normalmente a gente correlaciona. Mas, assim, eu sei que eu não sou preto, entendeu? Se você não é negão, você não é um cara... Olha, quando eu tava estudando na Holanda, o pessoal conservatório falava assim, você tem meio um sangue meio africano, né? Eu falei, não. Eu acho que não. Não, você tem um nariz mais. Eu falei, é porque quando você olha a pele do... Mano, parece, sabe? Você vê as veias, assim, da galera. E aí, eu já era... Os caras falavam assim, é meio africano. Se for. E daí? É. Tu tava na Holanda? É. Tu vai fazer o que na Holanda? Vou estudar lá. Foi formar uma conservatória de roteiro. Não, todo mundo fala isso. Todo mundo fala isso. Obrigado por ter assistido mais esse corte do Talk Flow. Neste canal, Talk Flow, ele é feito por um fã. A gente aprecia o serviço dele. Como faz pra você ajudar a gente? Você, na verdade, pode se ajudar virando membro da gente. Caralho. O que você ganha? Desconto na loja, que logo mais vai vir produtos exclusivos. O que mais você ganha? Você ganha acesso aos nossos concursos de sortes.